Olá pessoal, você de todo o Brasil, passando por aqui mais uma vez para te dar esse abraço maravilhoso e te agradecer por estar assistindo aí o meu canal, tá bom? Hoje eu passei por aqui só para te falar e te mostrar esse lindo peixe aqui, ou seja, né? Esse golfinho, né? Nosso golfinho de cimento, ferro e areia, acabamento em massa acrílica e depois com esse brilho maravilhoso, que é também, sem dúvida nenhuma, uma proteção para a nossa peça, é a resina de pedra acrílica brasa dissolvente, tá bom? E lembrando a você também, pessoal, que esse golfinho tem passo a passo desse, não desse, mas um nesse modelo, se você quiser fazer um golfinho como esse, você vai aí no meu canal que tem passo a passo, tá bom? Aí você já aproveita, deixa o teu like lá e se inscreve e fala a tua região e deixa um comentário falando o que você achou do nosso passo a passo. Mas deixa eu te mostrar mais um pouco aqui dele, dá uma olhada que coisa mais linda aqui, tá vendo? Cimento, ferro e areia, né? Acabamento em massa acrílica. Olha só que legal, muito lindo, né? Aqui você pode colocar na sua piscina. E outra coisa, se você quiser comprar um golfinho desse, você vai na descrição aí do meu canal, que tem o meu telefone, tá bom? Se você quiser um golfinho desse, você vai no meu canal e você lá na descrição do canal, tem lá o meu zap, você entra em contato comigo para você adquirir uma peça dessa para a sua piscina. Fácil de instalar, muito bom, com a durabilidade incrível. Além de ser uma linda obra de arte, né? É isso, pessoal? Olha aí que coisa linda, não é? Então, cimento, olha o acabamento, olha só o acabamento dele. Cimento, ferro e areia, um lindo acabamento. Eu tenho um dos melhores acabamentos em cimento do país. Onde você chegar pelo Brasil, você vai se deparar com minhas obras nesse acabamento. Dá uma olhada ali atrás, olha ali, Gijoca de Jericacoara. Vai lá para o Elson, né, Elson? Elson, um abraço, obrigado aí por essa contratação. Ele está saindo de Gijoca de Jericacoara para vir buscar aqui em Sergipe, Aracaju, Sergipe. Veja a credibilidade, veja que beleza, né? Isso por conta do nosso acabamento, da nossa preocupação para com o cliente trazendo esse material maravilhoso para você. Tá bom? Fica aqui, ó. Um beijo no coração de cada um de vocês mais uma vez. Eu costumo falar. Elias Mendes escutou e uma boa história para contar. Tá bom, pessoal? Tá aí o nosso golfinho. E você vai no canal aí, dá uma procurada que você vai achar o passo a passo desse golfinho. Só não tem o passo a passo da Marina, né? Olha a Marina aí, Marina. Vem cá, meu pai. Marina. Olha aí, Marina. Você conhece esse povo, Marina? É, essa aqui é a nossa Marina. Olha aí. Aqui, Marina. Vem aqui. Aí. Aí, papai. Tudo bom, papai? Dá um abraço para todo mundo do Brasil. Oi. Tudo bom? Pois é, pessoal. Um abraço mais uma vez. Fica com Deus. Até o próximo vídeo. Curte aí. Quero ver like. 9K, viu, pessoal? Já o meu canal. Tá chegando a 10K graças a você. Um abraço. Tchau. Tchau.